E aí, hoje eu vou te mostrar a localização do jacaré lendário aqui no Red Dead 2. O jacaré lendário fica nessa localização aqui a partir do capítulo 6. Só fica disponível depois do capítulo 6, tá? Bem próxima a estrada aqui você vai encontrar a primeira pista dele, né? Padrão, igual os outros animais lendários, são três pistas, depois da terceira pista o animal aparece. Aí tu vai pra segunda pista e depois pra terceira pista. Segue aqui, aqui, a terceira pista. Depois que você inspecionar ela o animal já vai aparecer. Esse animal é muito grande e ele é branco, então é muito fácil você encontrar ele. Ele é muito resistente também, então eu aconselho fortemente que você utilize uma flecha incendiária. Porque a flecha incendiária é uma flecha só, pra qualquer animal lendário. E animais lendários não danificam a pele, então não precisa se preocupar com isso. Olha, ele tá ali, ele não me viu ainda. Se ele vir, ele vem pra cima. Atira uma flecha incendiária que logo ele vai morrer. Depois que você abater, você vem até ele aqui e é só esfolar. Nossa, olha como ele é grande. Aí você coloca a pele no seu cavalo e vem aqui no armadilheiro e vende a pele pra ele. Depois que você vender, você vai poder criar o chapéu de jacaré lendário, que eu acho muito bonito. O colete de jacaré lendário também é muito bonito. E as botas de jacaré lendário. E se você for no vendedor clandestino também, você vai poder utilizar o dente de jacaré pra criar um talismã aqui. Segue aí pra mais vídeos.